O governo de Rondônia publicou recentemente o edital de concurso público para provimento de vagas na Superintendência de Polícia Técnico-Científica, a Politec. No total, são 60 vagas, 30 para perito criminal e 30 para agentes de criminalística. Porém, de acordo com o secretário de Segurança do Estado de Rondônia, Coronel Pachá, no mês de maio será publicado também o edital para concurso de Polícia Militar, Civil e Bombeiros. Roube a Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania, após a liberação e determinação do governador Coronel Marcos Rocha para a contratação da banca, fazer essa contratação da banca. Então, nós portaríamos, fizemos uma portaria com integrantes das instituições, indicados por eles, que nos fez essa indicação. Nós passamos pela Procuradaria-Geral do Estado, fizemos a contratação e, a partir desse momento que houve a contratação, a banca tem um contato diretamente com essa comissão. Elas não fazem mais contato conosco, até por questões de sigilo e confidencialidade. Saiu o edital da Politec e nós estamos aguardando para que alguns ajustes sejam feitos, algumas definições sejam concretizadas, como, por exemplo, a idade para entrar nas forças policiais militares. Então, nós estamos aguardando essa definição para sair, para que a própria comissão possa tratar com a banca e esse edital, enfim, saia. Então, o interesse é geral, não só da população, não só daqueles que estão estudando para se inscreverem, mas também do Estado, até pela carência de efetivos que há muito tempo não recebe investimentos nessa área.